Fala, galera! Oi, gente! Então, estamos hoje aqui em Roma, chegamos há pouco. A gente está agora aqui num... É como se fosse um camp, um lugar que tem essas casinhas aqui, ó. Como se fossem umas casinhas containers. A gente ficou nesse hotel e esse é o quarto que a gente pegou aqui pra poder ficar. Os próximos três dias a gente vai estar aqui mostrando pra vocês aqui um pouquinho de Roma. Hoje a gente vai dar uma voltinha ali no centro e conhecer alguns pontos turísticos ali do centro de Roma. O tempo hoje não está lá dos melhores, mas está legal, está agradável. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês esses pontos turísticos ali do centro de Roma. E amanhã a gente vai visitar o Coliseu e o Fórum Romano. Então, bora com a gente pra mais essa aventura aí. Bora! E aqui dentro desse lugar que a gente está aqui, parece ser bem legal, ó. Tem restaurante. E tem vários tipos de acomodações, né? Aqui tem restaurante, ali tem um parquinho pras crianças, ficam alguns motorhomes ali também, ó. E aí tem vários tipos de acomodações. É dividido por ruas ali embaixo ali, as acomodações. Cada uma tem um nome diferente. E são vários tipos de acomodações. Tem essas aqui também que são bem bonitinhas, ó. Tá vendo? Então, a gente está curtindo até agora. Lugar bem verde, bem arborizado. Então, a gente vai ver como que faz pra chegar até o centro agora, saindo daqui. E como que é a questão do meio de transporte. A gente viu do aeroporto que a gente chegou, do Ceapino, e a gente pegou dois ônibus e um metrô. Aqui, ó. Tem mais aqui também, ó. E agora daqui pro centro. Não parece ser longe. Está dizendo aqui no GPS que são seis quilômetros. Mas vamos ver como é que a gente faz pra chegar lá. E aí, galera, ó. A Gabriela está aqui, ó. Uma coisa... É assim, diferente. A gente... A gente comprou a passagem... O ticket, né? Que dá direito de você andar 24 horas. E que te dá direito de você andar de ônibus e de metrô. Só que esse já é o segundo ônibus que a gente entra. Não sei se dá pra ver lá na frente, lá. Tem uma maquininha. Só que uma máquina é pra um... Eu acho que é pra um tipo de cartão que os estudantes... Que é só de constar. É, que os estudantes usam. Pessoal, sei lá. Que tem algum tipo de vale-transporte de trabalho. E tem um outro que é a maquinazinha desse ticket que a gente comprou. E aí, a máquina simplesmente não funciona. Eu fui perguntar pro motorista ali e ele falou pra não se preocupar. Então, já é a segunda vez que a gente tá entrando aqui no ônibus. A gente quer pagar, mas não consegue. Então, não sei se a gente fez alguma coisa errada. Acredito que não. Não, o metrô funcionou. Porque tem duas máquinas ali na frente. E uma das duas não funciona. Tá desligado. Depois de uma aventurazinha ali no metrô de Roma. Conseguimos chegar aqui no centro da cidade. E mão de metade, né? E agora a gente tá indo ali na Fontana de Treve. Como é que é que fala? Tem que fazer assim com a mão? Fontana de Treve. Então, vamos lá. A Débora falou que vai jogar uns 10 euros em moeda lá dentro. Capaz. Então, galera. Como a gente chegou tarde e a gente teve que ir atrás do hotel, onde a gente ia ficar ainda. A gente acabou que não comeu nada. A gente vai no restaurante hoje ainda. Aí a gente comprou... O que é isso aí, Débora? Compramos uma espécie de pizza. Que não é bem uma pizza. Eu não sei o nome disso. Uma pizza quadrada. É, mas não tem queijo, né? Ela só tem aquele presuntinho ali. Tem um queijinho aqui, ó. Com umas ervinhas. E só pra poder enganar. Bem, barriguinha cheia. Enganamos a nossa fome. E agora estamos aqui à procura da Fontana de Treve. Passando aqui, tem algumas lojinhas aqui de... Essa sorveteria aqui parece que é até conhecida. Depois a gente vai vir também. A gente está aqui na Fontana de Treve, galera. Mas está bem difícil de conseguir filmar aqui. Olha só como é que isso está cheio, ó. Só uma quarta-feira. Dia normal de semana aí. E a Fontana de Treve parece que tem esse nome. Porque ela já te encontra em três ruas, né? Então, se eu não me engano... É aquela lá? Acho que é essa. E a de cá. Algo do tipo assim, não sei. E aqui ele tem ali, representando ali... Acho que é Netuno ali, né? Com dois cavalos. Com dois tritões, né? É. Um cavalo é calmo e outro cavalo é selvagem. Aí quer dizer que os mares calmos e os mares mais bravos. É como se fosse o cavalo calmo sou eu e o cavalo bravo é a Débora. E lá em cima, ó. Tem quatro estátuas. Que significa as quatro estações do ano que a gente tem. Sim. E aqui parece que é o final. Aqui parece que é o final de um dos aquodutos mais... Um dos mais antigos, se eu não me engano. Aquele de Roma, né? E assim, realmente é bem bonita a arquitetura aqui. Bem... Bem... Impressionante, né? Todo esse trabalho é feito em mármore. Arquitetura barroca, né? Sim. Aqui dos romanos, né? São dois tipos de mármore. Eu não vou lembrar os nomes agora. Traverte e... Traverte e mármore e carrara. E aí... Algo chega rara. O lado bom da pessoa ter o seu próprio negócio, que, a Deus da minha sorte, é que eu sou meu próprio patrão. Então ninguém manda em mim. O nome dele é por causa disso, tá? É, muito engraçado. Pode ser. E aí, que a gente leu que eles estão sempre limpando. Acho que com o zoom da GoPro não vai dar pra ver. Mas assim, é extremamente limpo. Você não vê cocô de pombo nem nada. Eles passam o tipo de produto que afasta os passarinhos, então os passarinhos não vêm sujar a... É, eu não tô vendo nenhum tipo de pombo, nada aqui. E aí tem a história das moedas, né? Que tem um monte ali dentro, né? Parece que eles recolhem aqui por mês ou por ano. Como é que é, ó? Recolhem por mês, mas aí o total anual de moedas dá mais de um milhão de euros. Também, mas depois o dinheiro revetido às igrejas, né? As obras das igrejas. E aí parece que se você jogar uma moedinha... Não, é assim. Eu nunca sei de nada. A Débora é minha guia turística. Jogar uma moeda, tem que jogar moeda com a mão direita, para o lado esquerdo do ombro. Aí uma moeda, você vai voltar em mão. Jogar duas moedas, você vai encontrar um italiano ou uma italiana. Jogar três moedas, você vai ficar com a pessoa que você encontrou na vida. Então você vai jogar quantas? O que que é? Estão me olhando por quê? É, gente, a gente... Eu só tenho moeda. A gente não trouxe moeda, né? A gente está tudo muito corrido, né? Desde a hora que a gente chegou, a gente não parou para a gente conseguir ter tempo de gravar alguma coisa ainda durante o dia, né? Já está bem no finalzinho da tarde, a gente vai tentar ir ali no panteão, né? Mas, assim, é realmente muito bonito, assim, né? Essa arquitetura barroca aqui dos romanos antigos, todas essas esculturas que tem aqui são realmente muito impressionantes, assim. A gente sabia que era bem cheio, né? Aqui, a Porta do Treve, mas eu não imaginava que era tão cheio. Então, fica aí o panorama aí da galerinha aí, ó. E, assim, está bem caótico a coisa aqui, tá? Muito cheio. Muito cheio, muito lotado. É difícil você conseguir um espacinho que seja para você fazer uma foto, alguma imagem. E também é engraçado que toda hora chegam os caras com umas câmeras que nem parece muito bem ser câmera de verdade, aquilo, né? Os caras chegam assim com as câmeras oferecendo para tirar foto para você ou para pegar o seu celular e tirar foto para você. Mas, a gente sabe que aqui tem muito gatuno e como eu sou do estado do Rio de Janeiro e a Débora é de São Paulo, a gente como brasileiros a gente já fica um pouco escaldado com as coisas então a gente não aceitou não. Também foram recomendações que a gente viu em outros lugares é porque é realmente bem complicado ali. Olha quem encontrei. O gênio da lâmpada do Aladdin. Está saindo de dentro da lâmpada ali mas ele está meio moderno, né? Porque ele está falando no celular ali. Digitando ali alguma coisa no celular deve ser para se comunicar com o pessoal que está dentro da lâmpada. tem aí bastante restaurantezinhos típicos italianos mais ruas cheias e lotadas tentando chegar lá no Panteão mas está difícil a passagem aqui nessa rua aqui ela é bem curtinha tem restaurante de um lado e de outro e bem lotada as ruazinhas então galera agora a gente está aqui fazendo uma foto mentira a gente está aqui agora no Panteão a Debra está fazendo as fotos dela no Panteão o Panteão esse aqui ele foi construído mais ou menos em 126 depois de Cristo na época do Imperador Adriano mas no lugar desse edifício existia um outro Panteão que era o Panteão de Agripa que foi construído em 27 a.C. e aí parece que teve algum incêndio alguma coisa assim que aí o prédio não resistiu né na época e aí na época do Imperador Adriano eles fizeram esse novo Panteão que é esse que a gente vê aqui hoje apesar de ser uma construção bem mais recente do que o prédio que estava aqui antes é impressionante uma 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 estrutura dessa que foi construída em 126 depois de Cristo está conservada dessa forma até hoje é realmente muito bonito a gente queria entrar aí no interior do Panteão parece que aí dentro tem a tumba de alguns reis da Itália e tinha essa fila que a gente ficou ali na fila mas já comunicaram que não vai dar para poder entrar mais ninguém então a gente não consegue entrar a gente está fazendo os vídeos aqui hoje num horário um pouco complicado porque a gente tem um horário marcado amanhã no Coliseu então a gente tinha o dia de hoje para vir fazer isso aqui porque no último dia também a gente quer ir no Vaticano então não deu tempo da gente entrar no Panteão mas viemos aqui registrar se vocês tiverem interesse em adquirir algum imóvel aqui em Roma os preços variam entre 1 milhão 690 mil euros a 7 bilhões e 70 mil euros isso deve ser em modas mais luxuosas então de 890 mil que eu acho que dá para a gente comprar esse mentiroso eu não sou mentiroso então a gente sempre compra alguns suvenizinhos quando a gente vai nas viagens dessa vez a gente comprou esse capacete aqui deve ser de soldados romanos lindo muito bonito também e aí compramos também a gente sempre compra uns imãzinhos de geladeira e dessa vez a gente comprou esse aqui que tem a data aí da fundação de Roma acho que é isso que está aqui e é de é tipo um mármore tipo um mármore não deve ser um tipo de pedra alguma coisa assim realmente muito bonito e aqui nessa lojinha tem vários aí aqui inclusive tem aqui Rômulo e Remo o que remete a história da fundação de Roma e aí a história da fundação de Roma como todo mundo sabe já deve ter visto em algum lugar que conta a história de Rômulo e Remo que foram jogados ao rio e foram achados por uma loba que foi quem amamentou eles durante o tempo mas isso é como se fosse mesmo um conto disse que quem encontrou eles foi uma família aqui de Roma na época e acho que nem tinha esse nome e aí os dois parece que voltaram lá para o lugar que era de direito e acabaram que no final da história os dois brigaram lá para poder ver como queria ser construída a cidade aqui de Roma qual o nome que ia ser dado e acabou que Rômulo matou Remo e colocou o nome da cidade de Roma essa história resumida a história que é contada sobre a fundação da cidade de Roma então galera a gente está aqui agora na Piazza de Veneza ou Praça de Veneza esse aqui é o monumento vitoriano o monumento vitoriano ele foi construído como um monumento em homenagem ao Vitória Emmanuel II ou apenas vitoriano que é considerado o pai da pátria italiana que é localizado aqui na Praça de Veneza e o edifício tem ali um terraço panorâmico uma vista muito bonita aqui dessa parte da cidade de Roma está um pouquinho de noite não sei se vai dar para ver assim legal está até iluminado está bonito mas a gente talvez não vai ter tempo de voltar aqui pelos outros lugares que a gente ainda tem que fazer aqui mas eu acho que vai dar para ter uma ideia então a gente está aqui agora na Praça de Navona é isso? Praça de Navona aqui a Praça de Navona ela é muito conhecida por ela ter uma série de restaurantes aqui em volta então ela se torna um lugar muito turístico também e tem três fontes aqui nessa praça também tem aqui a Embaixada Brasileira que é bem aqui na frente aqui da Fonte do Mouro que tem aqui essas esculturas aqui com é Netuno? não porque a Fonte de Netuno ali na frente então essa aqui é a Fonte do Mouro então eu não sei qual é o carinha que os carinhas que estão aí mas também essa arquitetura aí com toda essa menção aos deuses aí de mitologia grega que também faz muito parte da cultura da Roma mais antiga assim vamos dizer antes de Cristo né algo assim então muito bonita aqui essa praça também né aqui nossa bandeirinha tá ali não sei se dá pra ver aqui os artistas aí de rua faz aí os realismos aí muito bons esse cara realmente faz um trabalho muito foda aí tem uma galerinha aí já esperando pra poder ser desenhado ou cartunizado então a gente parou aqui agora em um desses restaurantes que tem aqui em volta da praça na Roma né praça na Roma a gente pediu aqui a gente podia deixar de experimentar alguma coisa que fosse venda da culinária aqui dos italianos então a gente pediu uma eu pedi um espaguete a futuros do mar que eu gosto bastante sou apaixonado em futuros do mar e Débora pediu um espaguete a carbonara e breve tá chegando aí vamos ver se tá bom com certeza não vai estar então chegaram aqui os nossos pratos aqui o meu espaguete com frutos do mar e da Débora é carbonara carbonara e aí qual o seu veredito Débora nossa que suspense hein tá bom nunca comi nada de carbonara mas assim maravilhoso é com queijo ralado parmesão por cima e agora dá um golinho meu vinho pra ver se se combina e aí conversou pute bono diga como é teu prato o que você vai achar dele deixa eu ver um mexilhão sem mais uma delícia eu gostei muito e é assim um tipo de macarrão né vou falar macarrão que eu realmente gosto muito né que ele é o macarrão mais al dente né então assim como eles já é muito daqui da cultura deles né fazer esse tipo de prato assim realmente sensacional gostou bastante vou experimentar um camarão desse aqui pra ver se se tá conversando bem aqui pra ir uma delícia e realmente o molho aqui do macarrão tá muito suculento muito gostoso uma delícia deixa eu ver agora se combina com uma bolinha muito bom né engraçado que é bem comum que eles servirem nessa frigideirinha né engraçado não é diferente né eu já tinha visto já mas nunca tinha experimentado comendo uma frigideira em relação a preço galera o meu espaguete com o fruto do mar foi 18 euros e o da Débora o espaguete carbonara né foi 12 12 euros e a gente só ficou um pouquinho decepcionado com as tacinhas de vinho porque foram 6 euros cada tacinha de vinho a gente quase não mexeu nelas ainda mas tá aqui ó é bem eu sei que o vinho eu sei que o vinho ele é servido dessa forma mesmo né mas pelo valor pelo tanto de vinho que vem na taça poderia ser um pouquinho mais um pouquinho mais suave né o valor mas o vinho assim não achei nada demais assim porque em Portugal a gente tem experimentado conhecido vinhos bem melhores do que esse que a gente tá vendendo aqui eu não sou né não sou merieno não sou conhecedor de vinho mas ao meu gosto os vinhos em Portugal que a gente tem experimentado é realmente bem melhor do que esse aqui que você vindo pra gente então galera já chegamos de volta aqui na pousada pra gente descansar um pouquinho porque hoje a gente andou bastante não é isso Debra? muita coisa e espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje aí mostrando um pouquinho dos pontos ali do centro de Roma que a gente foi conhecer hoje a gente vai descansar aqui amanhã a gente vai fazer o coliseu e o Fórum e o Fórum Romano então se puder compartilha aí comenta se inscreve pra dar aquela moral tamo junto e até a próxima valeu e o Fórum Romano